O material dos cursos, tanto as aulas gravadas quanto o PowerPoint, eles são restritos a quem adquire os cursos. Por isso, eu solicito que você tenha a compreensão e o respeito de manter as gravações e os slides restritos à sua própria pesquisa, ao seu próprio estudo, ok? Não deve reproduzir, principalmente porque este ainda é o meu único meio de trabalho e renda a partir do meu trabalho. Então, eu solicito essa compreensão e que se você quer ajudar e contribuir para o meu sustento, para os medicamentos, meu tratamento médico e acompanhamento terapêutico, você pode também divulgar esses cursos adiante, trazer mais pessoas para adquiri-los e assim você me ajuda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto